Fala, pessoal! Hoje, às 7h30, o Inter Nacional joga contra o Cruzeiro, fora de casa, o segundo jogo atrasado dos cinco jogos atrasados que o Inter tem no primeiro turno. O primeiro jogo atrasado foi contra o Juventude, que o Inter venceu por 2x1 e foi a primeira vitória do Roger no campeonato. A segunda vitória do Roger no campeonato foi contra esse mesmo Cruzeiro, que o Inter jogou no final de semana, no Beira Rio, e ganhou por 1x0. E, além desse jogo atrasado, o Inter tem mais três jogos atrasados, que ainda não tem data, que é contra o Bragantino fora de casa e contra Flamengo e Fortaleza em casa, sendo que Flamengo e Fortaleza, no momento, brigam por título do Brasileirão e o Fortaleza é o líder do Brasileirão. O Inter, no momento, é 11º lugar. O Inter tem 28 pontos. Mas, se o Inter vencer hoje este jogo atrasado, o Inter, depois de dois meses, volta a frequentar a primeira página da tabela. Porque, desde que empatou em 1x1 contra o Criciúma no dia 30 de junho, o Internacional sempre esteve na segunda página da tabela. E, também, se o Inter voltar a vencer contra o Cruzeiro, como venceu no final de semana, o Inter voltaria a ter uma sequência de duas vitórias no Brasileirão, desde que tinha ganhado do Corinthians e o Clássico Grenal, lá nas primeiras nove rodadas do primeiro turno. Que, quando o Inter joga contra o Grêmio, foi o seu nono jogo no campeonato. Então, seria fundamental para também chamar a torcida de a torcida acreditar. Peraí, não foi uma temporada com títulos, mas a vaga na Libertadores ainda é possível. Porque, se o Inter ganha, o Inter ia ficar em nono lugar, com 31 pontos, com a mesma pontuação que o oitavo, e a seis pontos do sétimo lugar, Cruzeiro. Então, o Inter estaria na briga. Até porque, ah, se classificam seis primeiros para a Libertadores, mas, normalmente, esse G6 vira G7 ou G8. Porque, normalmente, o campeão da Copa do Brasil está no G6. E, nas últimas cinco edições da Libertadores, um brasileiro foi campeão. Então, se essas duas coisas acontecessem, abriria um G8. E, também, o Inter precisa começar a ter uma sequência positiva, até para ir consolidando o trabalho do Roger, para a torcida começar a voltar a acreditar e encher o estádio, para retomar a confiança dos jogadores. Por isso que é um jogo fundamental, este jogo contra o Cruzeiro. Mas, é um jogo bem difícil. Eu, inclusive, no meu palpite, acredito que o Inter perde hoje. Mas, depois do jogo do final de semana, um empate não seria algo improvável. Eu acredito que perde, porque o Cruzeiro tem a volta do seu principal jogador, que é o Matheus Pereira, que é o líder de gols e assistências no Brasileirão, para o Cruzeiro. E, para muitos, é considerado o melhor jogador desta edição do Brasileirão. Tá, o Cruzeiro tem um desfalque importante, que é o Willing, que é um lateral que tem sido destaque, que foi formado no Internacional. E, para mim, se não é o melhor, é um dos melhores laterais direitos deste campeonato brasileiro. Mas, o Inter vai ter o desfalque do Rocher. Rocher, que é um goleiro que é uma liderança em campo, mas acabou recebendo o terceiro cartão amarelo e vai jogar o Anthony para esta partida. Fora isso, vai ser aquela mesma equipe. E é uma equipe boa, ofensivamente. E que, aos poucos, está tentando se consolidar defensivamente. Lembrando que, ontem, o Internacional anunciou um lateral direito, o Natan, por empréstimo até junho do ano que vem. E, também, lembrando para os torcedores colorados que me acompanham, que eu falo aqui sobre o futebol masculino, lembrando que, hoje, é Inter em dose dupla. O Inter feminino também joga hoje, só que joga num horário mais inacessível para o pessoal acompanhar, que é às três e meia da tarde. O Internacional, que vai jogar a partida de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino contra a Ferroviária, que, inclusive, foi quem tinha eliminado o Inter nesta mesma fase no Brasileirão Feminino passado. Mas, esse Inter feminino tem o mérito de ter conseguido se recuperar bem no Brasileirão. Estava brigando, na primeira metade da fase de grupos, contra o rebaixamento. Só que, enfileirou uma sequência de vitórias, conseguiu se classificar, ficar entre os oito. E, agora, tem essa possibilidade de tentar, novamente, voltar a uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter no Feminino tem um projeto interessante, que já foi finalista de Brasileirão quando perdeu para o Corinthians em 2022 e já foi semifinalista da Libertadores quando foi derrotado também pelo Corinthians nos pênaltis naquela semifinal. Quem sabe? E ainda, quem sabe, tem a possibilidade até de ter um Grenal. Mas está um pouco difícil, porque o Inter joga fora de casa, precisa, ao menos, um empate vencer nos pênaltis ou ganhar a partida. E o Grêmio, ele vai enfrentar o São Paulo fora de casa e perder o primeiro jogo. Mas, enfim, deixem aqui os seus comentários. O que vocês acreditam que vai ser essa partida de hoje à noite, desse segundo jogo atrasado do Internacional do primeiro turno? Acreditam que o Inter pode ganhar novamente? Digam aqui o seu palpite. Digam o que estão achando desse momento do Internacional, do trabalho do Roger. E também podem deixar aqui seus comentários sobre o que acreditam que vai dar nesse confronto entre Inter e Ferroviária no Brasileirão Feminino. Lembrando que aqui o repórter Matheus Wolff fala sobre a dupla Grenal tanto no Instagram, no TikTok e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Esse vídeo tem o oferecimento de nova marca e barbearia independência. Tchau, tchau!